Fala pessoal, beleza? Olha, o pessoal tá passando do lado aqui da pista do motocross que eu fiz o vídeo pra vocês e onde foi as gravações do filme eu também fiz o vlog aí mas eu tava morrendo de vontade de andar na pista e agora ela tá top porque eles deram uma mexida nela, né? e aí ficou tratada, a pista tá tratada tudo e como já acabou o filme, foi embora tá aí a pista mas só não sei se dá pra entrar esperar o Daniel passar por aqui falar pra ele pra nós entrar e descer o porrinho aqui na pista, viu, cara? deixa eu ligar pra ele ei, vamos? tem as moral? vagabundo ah, só assim, ó que tamanho de moto nossa vida que moto ô Daniel olha aqui, ó Daniel, você fica assim, ó assim? é, ó você prende aqui, ó e vai embora fica aí que tá bom aqui, irmão? tá doido? hein, daqui daqui, 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 já entra aqui, ó entra aqui, entra aqui, ó vamos já começar ali, ó pô, mãe, eu tô com o celular aqui, as coisas aqui coloca na mochila deixa eu colocar na tua mochila aí mirei eu tô com o celular aqui, ó eu fiquei o dia inteiro pensando eu fiquei com vontade de andar lá na pista vamos? vambora vamos acelera, tem que ficar em pé igual eu falei pra você ali como é que é? fica em pé vem, vem comigo, vem comigo vai não 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 eu bukan eu não eu não eu nem eu não Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Escapou a corrente, irmão! Vai, vai! Vai, vai! Poxa, eu vim gravando o senhor, arrampando aquela rampa não? Não, tá doido? Eu não, agora eu fiz o que quebrou! Você vai ver aqui? Vai pra frente, vai pra frente! Aí, voltou! Vamos cortar aqui, vamos cortar aqui e vamos embora! Vamos cortar aqui e faz lá e vai embora! Você é louco! Já estragou mesmo, vamos embora! Vamos embora! Vamos embora, vamos embora! Estragou, foi tudo! Até o chicote foi embora! Você tá lasqueira! Onde você sabia da que altura que você foi? Você não viu? Eu não sei nem qual você tá falando! Ah, sei lá! Não, eu pôo aqui, ó! Essa é a primeira aqui! Essa é a primeira! E a outra lá! Ah! Eu arrabei por último que eu pôo! Por que que você não falou que tinha caído aqui? Eu não vi, mano! O dinheiro do Viva não paga nem o pisca, mano! Não, mas nem o dinheiro não dá, meu filho! Vamos embora! Deixa assim! Nossa! Eu vou ter que fazer uns negócios! Vou ter que fazer uns negócios!